Oi gente, nesse de papo com a cá eu quero mostrar um pouquinho da minha coleção, não é uma coleção assim, tipo, ainda tô em status de ter mais livros sobre isso. São livros de receita, só que os livros de receita, os daqui, na verdade o que eu mais gosto, são do Jamie Oliver. Não sei se todos conhecem o Jamie Oliver, o Jamie Oliver é um chefe britânico que os pais dele tinham um restaurante e ele desde pequeno tá envolvido com restaurantes e tal, e ele muito novo se tornou chefe de cozinha, ele já tinha um programa, ele era super novinho, ele tinha um programa de TV já, e a comida dele sempre foi assim, bem espachada, sem muito frufru, sem muita, sabe, e é muito bacana, eu gosto muito dele, do jeito que ele cozinha, enfim, da, né, da, enfim, da facilidade e do, sabe, do amor e da comida bem feita, é, da comida bem feita, independente de firulas, assim, ele não é um cara muito, né, e, assim, eu gosto de vários chefes, eu gosto de programa de culinária no geral, e eu pretendo ter outros livros de, enfim, da Nigela também, gosto muito da Nigela, que também, se não me engano é britânica, não, acho que ela é italiana, só que ela é, ela mora na Inglaterra, já faz muito tempo, mas, enfim, eu gosto muito da Nigela, tô pra adquirir vários livros dela também, mas, por enquanto, a minha coleção é pequena e só tem do Jamie Oliver. O meu primeiro livro do Jamie Oliver foi esse, Jamie Oliver, o chefe sem mistérios, e ele já é um livro já bem antiguinho, ele é, ele era super novo nessa época que ele fez esse livro, e, e eu adquiri ele quando era também, enfim, bem no começo da minha gravidez, faz bastante tempo, e era meu, meu queridinho, assim, meu livro queridinho, eu levava pra todos os cantos, fiz, eu não sou dessas que não usa livro de culinária, pelo contrário, eu não só uso, faço anotações no próprio livro, entendeu, de coisas que eu fiz, se eu tentei, se não deu certo, o que que eu fiz pra mudar que deu mais certo, anoto do ladinho, então, assim, eu quando tenho um livro, eu realmente uso mesmo, e eu, sabe, ó, dá pra ver aqui as minhas anotações, ó, né, no livro, ó, essa torta é a melhor torta, eu fiz, eu fiz essa torta a primeira vez e eu nunca mais deixei de fazer, que é essa aqui, torta de chocolate simples, ó, desse livro, e, ó, dá pra ver que eu fiz várias anotações, tá até meio suja, porque eu fazia com ela do lado, assim, eu fazia na cozinha e com o livro aberto do lado, e, enfim, então, assim, eu uso os livros de culinária, eu gosto de usar, é, muitas vezes eu não faço exatamente como diz o livro, eu, enfim, eu me inspiro na comida do livro e faço coisas diferentes, só que inspirado na receita, então, assim, eu gosto de ter e eu não gosto só de ter pra bonito, eu realmente gosto de ter e usar. É, o meu segundo livro dele, acho que foi esse aqui, foi esse? Foi. É, 30 minutos e pronto, Jamie Oliver, 30 minutos e pronto. Aqui, é, são várias receitas, só que são receitas, assim, de, de, de refeições inteiras, com entrada, prato principal e sobremesa, e, e daí ele bota, que são receitas práticas, que você consegue fazer em 30 minutos. Então, ele fala os utensílios que você tem que ter sempre em casa, os ingredientes que você tem que ter sempre em casa, pra que sempre saia uma comida bacana em 30 minutos. Então, é super legal, ó, primeiro fala um pouquinho dele, aí fala todas as receitas que tem no livro, e, enfim, ele fala a lista de utensílios, né, que eu falei, é, enfim, forma, chaleira, batedeira elétrica, tipo, tudo que você tem que ter sempre na cozinha, pra você conseguir fazer com que renda e com que saia refeições bacanas, inteiras, em pouco tempo. E eu acho muito bacana todas as, eu gosto muito do estilo dele, ele é uma culinária bem rústica, assim, ele não, sabe, enfim, eu gosto muito desse estilo dele. Ó. Ele também ensina a fazer massa fresca, tipo, não essas que você compra pronta. e isso é muito legal. Então, assim, é, desse livro aqui, eu fiz algumas coisas, uma coisa ou outra, eu não fiz refeição inteira desse livro, tipo, não peguei uma refeição e fiz todas, desde o, da entrada até a sobremesa, mas eu usei pra fazer picado, assim, tipo, fiz algumas saladas daqui, se não me engano, a caprese, que agora eu não sei onde tá, fiz a caprese daqui e fiz sorvete também, aqui ele ensina a fazer um sorvete bem bacana, fiz de morango, aqui ele fez de framboesa, se eu não me engano, mas eu substituí por morango, enfim, então eu uso, assim, e às vezes, muitas vezes eu não uso, tipo, 100%, assim, mas eu me inspiro e daí faço o meu, e eu acho muito bacana. Então, esse foi o meu segundo dele. É, o meu terceiro dele, acho que foi esse aqui, Economize... Ui, desculpe, caiu, economize com Jamie Oliver. Esse aqui também é muito legal, gosto muito, ele fala sobre desperdício, ele fala sobre maneiras de você congelar coisas, de você sempre ter coisa e nunca desperdiçar. Eu passei por um tempo, assim, bem legal, assim, de descobrir esse tipo de coisa, porque a gente desperdiçava, eu fazia muita comida e a gente muitas vezes desperdiçava. Então, hoje eu tô me cuidando muito melhor com isso e, nossa, esse livro foi de muito valia, me ajudou pra caramba e ensina como cozinhar pra que não desperdice, como reaproveitar outros pratos que foi feito e fazer um prato diferente. É muito legal, dá muitas dicas bacanas e de congelados também, né, que eu falei. E, enfim, é muito legal, super recomendo. Gosto bastante também de ler. E o último livro dele que eu adquiri foi esse, America, de Jamie Oliver. Opa, saí do foco, gente. Deixa eu voltar no foco. Aí. Foi esse, America, de Jamie Oliver. Foi o último livro que eu comprei dele. Esse livro ensina mais receitas americanas, tipo fast food, só que feito em casa, com ingredientes muito melhores, né, porque uma coisa é você comer fast food na rua, outra coisa é você fazer fast food em casa. Então, ensina como você faz comida americana, que é comida fast food mesmo, que é a comida, né, mais, assim, pesada, digamos assim, e só aqui em casa. Então, é muito legal, conta a história da comida nos Estados Unidos, isso também eu achei muito bacana. Ele visitou cada parte dos Estados Unidos, então ele conta da onde vem, enfim, as raízes, do que, sabe, a história de cada região. E isso é muito legal. Eu gosto também de saber bastante sobre isso. Então, não é só um livro de receita, ele conta a história da comida. E eu acho isso muito bacana. Então, é bem, bem regional. Eu gostei de saber, porque eu realmente gosto de comida americana, eu gosto de hambúrguer, de, enfim, de coisa com bacon. E gosto bastante panqueca, eu faço o tempo todo aqui em casa. Então, assim, gostei pra caramba. E é um livro bem, assim, que conta a história. Eu acho muito legal, eu acho muito legal um livro ensinar como fazer comida, ensinar de onde vem, contar histórias, enfim. Sou apaixonada. E é isso, por enquanto são só esses livros que eu tenho de culinária. Eu, na verdade, pretendo, foi o que eu falei, eu pretendo não ficar só no Jamie Oliver, eu pretendo também comprar. Tem uns ótimos da Nigela, tem um da Nigela que eu tô querendo comprar, que é o Natal, se eu não me engano, o Natal com a Nigela. Eu tô doida pra comprar esse livro. E... Ah, tem uns do Ramsey. O do Ramsey não curto muito, porque o Chef Ramsey, eu já vi uns livros, já tive a oportunidade. de comprar, mas eu não curto muito, porque ele é muito... Ele faz coisa muito, assim, que não é comida caseira, sabe? É mais comida de restaurante. Tipo, pratos mais sofisticados, assim. E já não me pega. Eu já prefiro comida bem home, assim, bem confortável, né? Que se chama, os britânicos, os americanos também chamam confort food. Que é comida confortável, comida de casa, comida que você pega de tacho, assim, daquele colherão e bota no prato. E eu gosto disso. Não gosto de coisinha muito, assim, restaurante, estilo restaurante. Não faz o meu estilo. Então, assim, o do Ramsey eu não pretendo comprar, justamente por causa desse estilo dele. Mas o da Nigella eu quero comprar e quero terminar de comprar os do Jamie Oliver, que tem outros. E quero terminar de comprar o dele também. E, enfim, conforme eu vou comprando também, eu vou mostrando pra vocês, vou contando sobre a história de cada livro. E espero que vocês gostem. E é esse de Papo com a Ká, só pra mostrar mesmo a minha coleçãozinha do Jamie Oliver e de livros de receita. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.